Bom, boa tarde, não sei também, pode ser boa noite, nós temos a honra de estarmos aqui na companhia do diretor do Instituto de Estudos Avançados, o professor Guilherme Ali Plonsky, que nos acompanha desde Israel, e claro, nessa sala aqui estamos com os palestrantes dessa tarde, aqui em São Paulo, nós estamos iniciando quase 10 minutos depois do horário, mas antes de introduzir e iniciarmos a nossa sessão, o que eu gostaria muito é agradecer aqueles e aquelas que nos assistem por essa transmissão, utilizando-se da plataforma Zoom, mas vocês, nós estamos utilizando a palavra da plataforma Zoom, mas vocês nos acompanham pelo canal YouTube do IA. Agradeço também toda a parte e a equipe técnica do IA que nos apoia em mais um evento da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, e não sei se o Ari quer falar alguma palavrinha, acho que talvez fosse só um olá para os nossos ouvintes, enfim, para essa nossa mesa, e depois eu brevemente faço uma introdução ao nosso catedrático, o professor Ernesto Garcia Canclini, que irá conduzir o trabalho dessa tarde, juntamente com os dois pós-doutorandos associados à Cátedra Olavo Setúbal, que também conta com a presença aqui nessa sala Zoom com a coordenadora executiva Liliana Souza Silva. Os outros dois pós-doutorandos são Juan Inácio Brizuela e Charim Machado Cabral Mello. E com isso eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse momento. Ari. Bom, boa tarde, boa noite aqui. Apenas uma mensagem de carinho para vocês, em particular para a família da Cátedra Olavo Setúbal, já se tornou uma família com vários catedráticos, pós-docs, equipes, e nesse momento a gente tem produtos sendo mostrados, produtos da titularidade do professor Ernesto Canclini e da equipe que trabalha com ele. Então, eu só vim aqui, estando de férias, formalmente, eu só vim aqui para assistir e aprender mais um pouquinho. Obrigado, Martin, parabéns a você e a toda a equipe. Sérgio, obrigado aí pelo apoio de sempre, Liliana, enfim. Eu estou aqui mais como assistente aprendiz. Muito obrigado, Ari, a sua presença nos prestigia e nos apoia nesse momento. Então, como eu já disse, eu falo em nome da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, do Instituto de Estudos Avançados da USP, que teve o seu início em 2015, mas com o primeiro catedrático, o diplomata Paulo Sérgio Rouanet, em 2016. Nesse programa dedicado a nomes nessas áreas que essa cátedra abrange, mas que fazem diferença não só no pensamento, mas em suas ações e na sua participação também, no caso aqui, que é algo bastante importante para a nossa cátedra, quando pensamos em gestão da cultura, políticas culturais, políticas públicas para essas áreas de arte, cultura e ciência. E, então, tivemos um primeiro quinquênio, não só o Sérgio Paulo Rouanet, mas Ricardo Otaque, diretor do Instituto Tomi Otaque. Depois, Eliana Souza Silva, que é uma ativista e coordena redes da Maré nesse complexo imenso de favelas no Rio de Janeiro, e depois de Eliana, tivemos a presença de uma dupla representando o universo das artes e da ciência, Paulo Reckenhoff e Helena Nader. E, segundo o quinquênio, nós temos a honra de contar com a contribuição do professor Néstor Garcia Canclini, que está nessa posição desde o ano passado, 2020, em setembro daquele ano. Então, iniciamos as nossas atividades sob a coordenação do professor Néstor Garcia Canclini, que é um antropólogo, cientista social, nascido em La Plata, na Argentina, mas que está radicado no México desde a segunda, de 1970, 76... 76. 76, isso mesmo. Néstor, na cidade do México, onde atua, é professor do Departamento de Antropologia na Universidade Autônoma Metropolitana. E a sua formação inicial se deu na cidade do México, com a Universidade de La Plata, mas também com contribuições da Universidade de Paris Nanterre, e Canclini teve várias universidades como professor visitante, seja na América Latina, seja nos Estados Unidos e Europa. E desenvolve, juntamente com os paus doutorandos, aqui na nossa sala Zoom, com a Nishahim, uma pesquisa que hoje é compartilhada, mais ou menos como se estivéssemos nesse bastidor, nesse processo bastante interessante, mas, obviamente, como qualquer pesquisa, é feita mais nesses bastidores do IA, obviamente, utilizando hoje as tecnologias virtuais, a virtualidade, que permite, então, esse intercâmbio, seja entre a cidade do México e São Paulo, mas também essa conexão que essa pesquisa faz de universos socioculturais do México, da Argentina, em particular, do México, da Argentina e do Brasil, em particular. Eu não vou me alongar, porque eu quero muito escutar, assim como o professor Ariplonsky, esse triálogo entre esses três nossos convidados desta tarde, mas, antes de mais nada, eu queria também compartilhar com vocês que, além da publicação já estar no site do IA, então, aqueles que nos assistem querem já fazer o download desse primeiro caderno de pesquisa da cátedra, nós temos uma edição em papel, o papel, vocês vão ver que é o papel mais rígido, agora eu esqueci o nome do papel, mas que permite, então, essa leitura bastante, não só essa cobertura aqui, mas dentro um outro papel, também com uma gramatura que permite uma leitura extremamente agradável e que apresenta, então, esses textos que vão ser discutidos nesta tarde. Nos alegrou muito e nos deixou extremamente orgulhosos o fato do professor Néstor Garcia Canclini ser o entrevistado da revista Pesquisa da FAPESP deste mês e, quando ele fala de sua carreira, fala de sua trajetória como pesquisador, mas também comenta alguns dados, as perspectivas dessa pesquisa em curso durante o período da cátedra. Mais uma vez, professor Néstor Garcia Canclini, nossos agradecimentos e passo, então, a tela a você para que você continue na coordenação desta tarde, desses trabalhos desta tarde. E, mais uma vez, agradecendo a todos e a todas, não só que nos assistem, mas que nos dão assistência aqui para que esta conversa seja efetuada e tenha sucesso. Obrigado. Néstor. Obrigado, Martin e Ari, por esta apresentação, por esta oportunidade de começar a comunicar resultados do trabalho na Cátedra do Instituto de Estudios Avanzados do USP, sobre este tema, a institucionalidade da cultura e as mudanças socioculturales. E quisiera dizer brevemente por que este tema, que significado tem de hacerlo en este momento, e por que adelantamos alguns resultados em dois cadernos de pesquisa, o primeiro que vai aparecer neste dia, que já poderá consultar-se em forma digital e pronto existirá também em papel, em português, em español e em inglês. e vou mencionar alguns dos temas das respostas a estas perguntas que estou colocando. Em primeiro lugar, quero manifestar uma grande satisfação personal, outra vez, já o havia feito na conferência inaugural de a Cátedra, que está incluída neste primeiro caderno de pesquisa, porque minha larga relação com o Brasil de umas cinco décadas, eu acho que tem um momento muito importante ser convidado por o senso Paulo a esta Cátedra muito prestigiosa e poder realizar, aunque seja em estas condições limitadas da pandemia, uma relação de trabalho de investigação com Juan Lisuela e com Jaline Mayer. É uma larga relação a que tenho com o Brasil, com universidades, com movimentos sociais, com editoriales que têm publicado uns 10 livros meus, com os meios, com as instituições públicas e privadas, com a USP, muitas vezes, com a UFRJ, com a UFRJ, com a Bahia e outras outras regiones de Brasil, com Itaú, com SESC, com artistas, com intelectuais, fora do campo universitário. Por que o tema da desinstitucionalidade ou da desinstitucionalização e das novas formas de institucionalidade da cultura neste momento? Quizá o que primeiro pensamos todos é que a pandemia fechou os cines, os teatros, as universidades, então há uma retracção da cultura e temos que pensar este fenômeno, não sabemos quando vai acabar e é necessário imaginar novas conductas, novos modos de estar presentes na sociedade, com a cultura, as artes, a ciência que se segue producendo. Mas, na realidade, a emergencia sanitaria fez culminar um processo de desinstitucionalização da cultura que venía ocorrendo anteriormente. E podemos registrar em vários países da América Latina, como em parte o facemos no primeiro caderno de pesquisa, na conferência inaugural, histórias de redução de presupostos de orçamentos para instituições públicas e também a competência dos atores privados ligados a tecnologias digitales. Em vez de salas de cinema, há tempo que temos muitas mais descargas por streaming nas pantallas domésticas. Em vez de salas de conciertos e festivales de música, Spotify, e redes de comunicación alternativas. Ao mesmo tempo hemos visto antes do virus a desaparición de organismos públicos dedicados a gestionar da cultura e dar trabalho aos artistas e comunicar aos públicos o que os creadores estão fazendo. Isto ocorreu em muitos países latinoamericanos, no Perú, no Colombia, no México, no muitas situações, de maneira que o que está sucedendo no Brasil, o que vocês têm mais cerca, é um processo que vem de antes e assim tratamos de estudiar. Isto nos leva a várias perguntas, não só a registrar este processo. Por exemplo, a pergunta que vocês vão encontrar em este primeiro caderno de pesquisa se as plataformas digitales como Facebook, Netflix, podem ser analizadas como instituciones. Os aplicativos, as maneiras de comunicarnos entre os usuários de estas redes ou de crear novas redes alternativas são também modos de institucionalizar a sociedade e a cultura. Então, algo que vocês encontrarão neste primeiro caderno de pesquisa é uma problematização de como podemos entender hoje as instituições em uma época de trânsito da organização física da vida cultural e a assistência a lugares situados em certas partes das cidades a outra etapa em que predomina o acesso a distância a menús ofrecidos em muitos casos nem nem por instituições nacionales mas transnacionales tecnológicas e a pergunta acerca de se também podemos chamar as instituições e estudiá-las como tales em tanto investigadores universitários é de gran importância mas 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 que me gostaria destacar que estamos dando já neste primeiro caderno de pesquisa e é que não podemos detenermos no registro dos ataques ou descalificações das instituições culturais nem a substituição dessas instituições clásicas como os museus os cines os teatros por sociais e redes sociodigitales mais bem o que estamos perguntando é a quem representam hoje essas antigas instituições culturais representam a sociedade a as elites a públicos amplios a própria instituição a seus patrocinadores a a nación então este tipo de perguntas vocês vão ver circulando neste primeiro resultado e nos seguintes produtos que iremos publicando como consequência dos estudios nesta canta estamos estudiando principalmente o processo brasileño con dois becarios postdoctorantes que han sido elegidos en um concurso de alto nivel Juan e Xaline pero também estamos estudiando en México e Argentina os equivalentes a estes processos de desinstitucionalização da cultura de competência com as tecnologias digitales e de reinstitucionalização e a isso quero referirme um pouco agora para ir terminando esta primeira intervenção nos estamos perguntando também que pensam sobre as instituições culturales outros actores como os artistas e os gestores que quizá perdieron seus trabalhos neste período de pandemia ou antes já haviam sido despedidos ou que pensam sobre estas instituições culturales os públicos que não podem assistir a espectáculos a vezes tampouco podiam assistir antes de que se cerraram os espacios físicos de difusión da cultura e que estão pensando hoje como podemos relacionarnos con eles pero escuchando e também nos importa entender como se organizan os creadores que não se han quedado paralíticos que siguen actuando para comunicar o que siguen produciendo creando e como se organizan os públicos para ver e oir para disfrutar dos bienes culturales sabemos que todos hemos aumentado o nosso consumo cultural o nosso acesso nas plataformas YouTube Netflix e muitas outras internacionalmente desplegadas e queremos conhecer o que está sucedendo então estamos perguntando por as instituições que imaginam novos recursos novos jeitos se está bien usada a palavra em português para comunicar o que se hace nas culturas temos consciente que no Brasil há muitas culturas no México também nos outros países latino-americanos e como se organizam os comportamentos dos cidadãos para relacionarse com estes bienes é por isso que é fundamental em este trabalho de la cátedra ao longo de todo o ano os seminários que vamos a fazer ao final deste ano de estudios pero o que vienen fazendo ao longo de todo o ano por um lado Juan Ignacio Brizuela estudiando os pontos de cultura ele nos venia analizando desde hace vários anos e hizo sua tesis de doctorado en Brasil sobre os pontos de cultura esta inventiva creación de la época de Gilberto Gil como secretario de cultura en Brasil e que ha ido transformándose e extendiéndose a todos os municipios e que por outro lado Charine Machado Melo está estudiando a lei Adelblanc pero non unha lei solamente sino unha lei que surgiu de acciones en red articuladas por artistas profesionales de la cultura que involucraron luego a los legisladores en un cabildeo con ellos desde los gestores y artistas productores de cultura e que ha bajado ahora sumas de dinero sin precedentes en Brasil ni en ningún otro país latinoamericano hacia los consejos de cultura locales que muchos se crearon a partir de la existencia de esta ley la mayoría de los municipios brasileños no tenían consejos de cultura locales con representación directa entonces aquí el problema de la representación también se está reformulando gracias a estas iniciativas como la ley Adelblanc ellos dos Juan y Brizuela nos van a hablar de esta nueva experiencia de investigación y para terminar yo quisiera decir una palabra una frase sobre por qué estamos publicando estos cadernos de pesquisa el primero que aparece en este momento va a haber un segundo que va a adelantar otras partes de la investigación que ya tenemos casi en proceso de producción de publicación y va a haber un resultado un libro final y algunos seminarios que haremos en Brasil y en otros países pero por qué este primer caderno de pesquisa que adelanta algunos resultados de las investigaciones que estamos haciendo porque para nosotros la investigación es un proceso algunas afirmaciones que ustedes van a leer en la cátedra inaugural de lo que dije en septiembre del año pasado yo las veo de otra manera no necesariamente desautorizadas pero sí modificadas porque en el proceso de investigación aprendimos mucho estamos reformulando nuestra manera de ver la cuestión de las instituciones culturales entonces esto es el resultado de una conversación y también de una conversación en proceso con los destinatarios y copartícipes de nuestras investigaciones ¿quiénes son los destinatarios? los gestores culturales los artistas los investigadores sobre cultura entonces queremos entregarle un primer resultado de aquello en lo que los hemos llamado a participar y para lo cual hemos tenido muchísimas entrevistas a distancia pero de en las cuales ellos nos han hablado sobre lo que tenían muy próximo en sus ciudades en sus pueblos en sus centros de cultura locales no solo en las grandes instituciones entonces dejo la palabra primero a Juan para que nos relate algo de su investigación y luego escucharemos a Charim bueno muy buena tardes yo ya comencei hablando en español y voy seguir en portugués pero en verdad a gente va solo inventar de forma bien informal hasta como como a gente hace en nuestras conversas Charim que va hacer la primera presentación y después yo complemento con la presentación bueno sobre a ley algerblanc como a professora canclini ya falou yo quería presentar una yo tinha feito una pequeña gracias este es el tema de mi pesquisa poetas en tiempos de penura investigaciones sobre articulação en red de artistas y profesionales de cultura para elaboração de políticas públicas para el setor puede pasar por favor bueno a minha pesquisa teve varias inspirações mas acho que a principal delas foi de onde eu tirei o título da pesquisa foi esse poema que é do Roberto Piva Roberto Piva ele é um poeta paulistano da geração Beach que é onde eu trabalho eu trabalho na Funarte São Paulo também esqueci de dizer no início então eu acabo tendo assim uma convivência com esses artistas mais urbanos e foi essa inspiração que eu peguei para minha pesquisa então o poema diz e para que poeta em tempos de penúria exclama roderling adoidado assassinos travestidos em folhagens hordas de psicopatas atirados nas praças enquanto os últimos poetas perambulam na noite acolchoada então a minha pesquisa partiu justamente desse assombro né a gente estava numa crise principalmente sanitária por conta da pandemia também tinha crise política crise social e no meio disso surgiu um movimento social muito importante que foi o movimento pela lei Eudie Blanc foi um movimento que surgiu principalmente da classe artista de ativistas dos gestores municipais dos gestores locais municipais e estaduais do legislativo brasileiro do congresso e e teve muito apoio social apoio da sociedade civil que foi fundamental para que a lei fosse criada e fosse implementada depois foram muitas horas de conversas pelo youtube que os articuladores fizeram eu anotei aqui os dados de hoje do youtube hoje no canal do youtube principal que se chama lei de emergência cultural que foi o principal veículo utilizado para a criação dessa lei são 16 mil inscritos e 240 mil visualizações então isso para a criação de uma lei que é bem específica uma lei para a área cultural é uma coisa por si só impressionante e todo esse pessoal participou de alguma forma na elaboração da lei e depois na implementação então só para lembrar quem para quem não tem muita intimidade com a lei ela tem três três cláusulas principais a primeira é a renda emergencial para trabalhadores e trabalhadoras da cultura a segunda é o subsídio mensal para a manutenção de espaços artísticos e culturais isso foi uma inovação da lei porque espaço artístico aqui é considerado desde de uma aldeia indígena até um teatro uma galeria que são espaços mais institucionais uma entrevista que eu fiz com o Célio Turino que foi um dos dos criadores dos criadores dessa lei ele diz que a sombra de uma árvore pode ser um espaço cultural por exemplo se ali se produzir cultura então isso foi uma inovação e a parte mais clássica da lei que são os editais chamadas públicas e outras ações a lei ela foi acessada por 100% dos estados e 75% dos municípios brasileiros que também é um avanço porque o nosso sistema nacional de cultura por exemplo tem menos de 50% de adesão e ele existe desde 2012 então em um ano menos de um ano em meses a lei Algeblanc conseguiu muito mais adesão dos municípios do que do que o sistema nacional de cultura em anos por exemplo é lógico que são questões diferentes mas são estatísticas que é pra gente pensar mas pra além de todas essas questões né de estatística e a questão da legislação em si o que mais me motivou no trabalho nessa pesquisa foi essa essa movimentação mesmo da sociedade civil e quais foram os anseios e quais foram essas motivações o que que leva tanta gente a investir tempo né investir energia principalmente em valorizar as instituições públicas porque na verdade se trata disso é uma lei que apesar de ter sido criada pela sociedade civil ela tem ela busca uma institucionalização porque ela tem vários elementos do sistema nacional de cultura ela fortalece de alguma forma os fóruns fortalece os planos de cultura enfim ela faz toda essa movimentação da sociedade civil e das instituições então para isso eu entrevistei até agora 23 pessoas né algumas entrevistas eu fiz individualmente outras eu fiz em grupos de duas ou três pessoas e eu falei com pessoas de várias regiões do Brasil da Bahia do Distrito Federal do Ceará do Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo e Tocantins e eu procurei também variar entre ativistas né que participaram diretamente da formulação da lei artistas que foram beneficiados e falei também com representantes de comunidades quilombolas representantes de aldeias indígenas para conseguir ter um pouquinho é impossível porque essa lei é muito ampla mas ter um pouquinho da dimensão né que essa lei atingiu e como base teórica eu usei além das pesquisas do professor Canclini que ele fala sobre a iminência né essa abertura desconhecido essa espera o que pode chegar o que a gente pode construir de novo eu usei principalmente os conceitos de acontecimento do Deleuze e do Guattari que eles falam de algumas diferenças que se propagam em vez de se anularem né que é essa multiplicidade que a gente vê na cultura brasileira e que ficou visível nessa formulação de Blanc e o autor principal que eu usei foi o Foucault na última obra dele que é A Coragem da Verdade que ele fala sobre o cinismo e o cinismo foi uma corrente da Grécia Antiga uma corrente filosófica que ele diz o Foucault ele diz que essa corrente se propagou né através dos tempos e principalmente na arte moderna com essa vontade primeiro com essa mistura que se fazia entre arte e vida ali no século XIX final do século XVIII principalmente no século XIX com os românticos com todo esse modernismo depois né que veio depois e principalmente essa vontade que às vezes as pessoas artistas e as pessoas tem de transformar a si mesmas e de transformar o mundo de ter contato com outras formas de vida e com autoridade eu acho que foi isso que moveu esses artistas e todos os ativistas né pra construir Aldir Blanc bom da minha parte é isso por enquanto e eu agradeço Obrigado Charine então dando continuidade eu sou Juan Ignacio Grisuela eu brinco que eu sou nordestino isso tem esse sotaque carregado mas eu sou do nordeste da Argentina da província de Entre Rios e atualmente moro na cidade de Alagoinhas que é no interior do Agreste Bahia e bom agradecendo desde já ao professor Canclini né por essa oportunidade e em nome dele a todos os integrantes da cátedra né o professor Martin a Lica com a própria Charine que estamos trabalhando juntos e também o professor Ari que gentilmente está aqui compartilhando conosco e o Sérgio né o pessoal Larissa também que estão nos ajudando então enquanto eu vou pedir a ajuda do Sérgio também para apresentar a tela eu vou trabalhar um pouco mais sobre a experiência dos pontos de cultura na Argentina e no México no intuito de complementar a fala tanto do professor Canclini quanto da Charine e também de apresentar um pouco esses questionamentos vamos dizer que aparecem em cada uma das pesquisas de forma sucinta o programa Ponto de Cultura né que nasce no Brasil no ano de 2004 ele vai se expandir para vários países da América Latina mais ou menos a partir de 2009 e 2010 com experiências municipais por exemplo na cidade de Lima no Peru na cidade de Medellín na Colômbia e também na cidade de Buenos Aires e a partir de 2011 vários países vão incorporar primeiro mais como um programa de política pública mais clássico vamos dizer um programa com orçamento Argentina Peru Colômbia países de Centro-América também como Costa Rica vão incorporar e enfim a experiência hoje em dia já são mais de 14 países com experiências de programas em pontos de cultura e em paralelo também foi se construindo o movimento da cultura viva comunitária que poderíamos colocar como marco inicial o primeiro congresso da cultura viva comunitária que foi em 2013 em La Paz na Bolívia mas então esses processos que já tem um bom tempo de transcorrindo transcorrendo e estão hoje fortalecidos então eu trago um pouco desse contraste também em relação a qual seria a novidade desses processos e desse programa em particular aí pode passar Sérgio para a primeira imagem que é o Centro Cultural Kirchner na Argentina essa figura que aparece é o Diego Maradona então a gente poderia brincar que é uma instituição cultural dentro de uma instituição cultural essa homenagem foi por conta do falecimento dele no ano passado e o Centro Cultural Kirchner pode passar a tela Sérgio é o chamado na época o maior investimento público na América Latina no campo da cultura justamente para colocar um pouco desse contraste em relação a uma proposta que a gente poderia remontar até as casas de cultura na França e todo um processo de construir instituições culturais no sentido clássico um espaço físico consolidado e muito comum isso no mundo ocidental vamos dizer e não deixa de ter esse componente também de uma figura pessoal importante na figura do presidente que tem o poder político para fazer um espaço dessa natureza pode passar Sérgio a figura porque ao mesmo tempo que esse governo tem esse trabalho é o mesmo governo que inicia então como tinha falado em 2011 a política dos pontos de cultura essa política continua durante o governo de Maurício Macri que é o oposto vamos dizer em termos ideológicos de partido e no ano passado já com Alberto Fernandes na presidência e Cristina aqui estão novamente na vice-presidência a gente tem mais uma convocatória a quinta já realizada dos pontos de cultura durante a pandemia então é uma política que continua se espalhando tendo uma capilaridade e uma alunção direta ao processo do Brasil pode passar para a próxima tela que da mesma forma que tem esse processo no programa também tem os encontros da cultura viva comunitária então do movimento da cultura viva comunitária esse aí foi o último encontro presencial que foi também na Argentina em 2019 e só para sinalizar então essa construção esse processo territorial que a cultura viva comunitária vem realizando e tudo a partir desse programa cultura viva e dos pontos de cultura no Brasil em 2004 pode passar para a seguinte imagem que aí vamos já para o México esse daí é um espaço muito ambicioso eu diria que foram duas iniciativas ambiciosas no campo da cultura durante o atual governo de López Obrador que também marca uma mudança histórica em relação ao bipartidismo clássico do México e muito comum também nos nossos países latino-americanos pode passar para a seguinte imagem que é uma notícia oficial falando justamente que esse complexo cultural do bosque de Chapultepec o presidente López Obrador tem a visão que seja mais uma vez o maior investimento em cultura o maior investimento no equipamento cultural da América Latina e até do mundo então tem essa visão de mais uma vez transformar esse complexo e pode ir para a segunda tela porque o outro programa que se apresentou também com um orçamento qualificado foi justamente o programa cultura comunitária também relacionado a esse universo a esse imaginário dos pontos de cultura e da cultura viva e pode ir para a próxima e pode ir para a próxima tela da mesma forma que os governos têm esse trabalho os processos da sociedade civil e dos grupos comunitários organizados também vão construindo essas redes e essas telhas independentemente das ações ou em forma descentralizada muito além do que o governo possa fazer esse aí é só o primeiro encontro que teve no estado de Jalisco no ano de 2014 então pode seguir porque talvez no caso do México essa contradição aparece de forma explícita que uma das últimas notícias que a gente tem em relação ao programa da cultura comunitária foi que ele teve uma redução substancial do seu orçamento e grande parte desse orçamento vai para esse complexo o bosque cultural do Chapultepec essa instituição então centralizada que ganharia todos esses recursos eu acho que a próxima já é o slide final mas então só apresentando algumas das tensões também e algumas das contradições que aparecem então nesses nossos governos na contemporaneidade e nesse processo de contrastes também entre o programa e o movimento organizado da cultura e da comunitária fico por aqui e seguimos conversando muito obrigado me gostaria destacar algo de estas presentaciones que quizás está muito claro no que nos acaba de mostrar como imagens contrastantes Juan respecto da monumentalização das grandes instituições culturales na Argentina com o Centro Cultural Kirchner México com o centro ou o conjunto de complexos culturales que se querem fazer no bosque de Chapultepec o mais grande do país da cidade sem dúvida e por outro lado os movimentos de cultura viva comunitária na Argentina Brasil México outros países latinoamericanos implica a doble dimensão que estamos tratando de trabalhar muitas vezes falamos os antropólogos sobre todo do pluralismo cultural ou da pluralidade isto se chegou a reconocer em algumas constituições de América Latina por exemplo a de Colombia em 1991 e a partir de aí em muitas outras se coloca na Constituição a ideia de que são nacionais pluriculturales que não têm uma só cultura que falem predominantemente em espanhol ou que tenham instituições marcadas por as culturas occidentais sobre todo europeas ou estadunidenses mais recentemente há uma pluralidade cultural mas essa pluralidade não só é interétnica de muitos grupos indígenas afro-brasileiros etc sino é uma pluralidade também de estratégias de desenvolvimento da cultura como seriam estes desenvolvimentos grandes ou medianos de instituciones físicas que ocupam um lugar determinado na cidade e ao mesmo tempo múltiples acções movimentos que podem mudar incluso de território de ubicação urbana que se desenvolvem na cultura comunitária na cultura associativa na cultura alternativa como se chama outras vezes queremos buscar esta pluralidade de estratégias não só que existe como cultura plural muito diversificada em todos os países mas que podemos fazer de forma diversa estratégias e acções tácticas para reconhecer e trabalhar com esses diferentes grupos não sei se querem agregar algo Sharin e Juan neste sentido antes de passar a palavra a Martins para que nos haga mais perguntas e talvez outros que estão assistindo a esta sessão eu acho muito pertinente isso acho que principalmente foi uma das principais questões que eu vi emergire na de Blanc não só a questão do pluralismo que a gente sempre ouve falar em diversidade cultural e nessa multiplicidade aqui no Brasil mas principalmente porque eu acho que as localidades como o recurso era descentralizado as localidades acabaram tendo que descobrir como que lidar com isso como lidar com isso como lidar com a produção cultural que existe naquela cidade que pode ser uma produção artística das linguagens mais tradicionais dança teatro música ou pode ser um artesanato pode ser uma produção de alguma odeia indígena de alguma odeia quilombola dessas culturas mais tradicionais então eu acho que bom aí o Juan pode falar melhor dos pontos de cultura mas eu acho que isso já tinha parecido com a criação dos pontos de cultura lá no início da década de 90 de 2000 e nos anos 2000 e agora surgiu novamente com com a Leó de Blanc que veio muito forte acho que é isso sim e eu acho que também temos além dessa disputa vamos dizer entre a monumentalidade e talvez processos mais micro que projetos como a Leó de Blanc e os pontos de cultura vão dando mais visibilidade a essa dimensão territorial da cultura também no sentido desses elementos que são muito característicos do contexto latino-americano de uma modernidade sem modernização então onde há muitas instituições culturais que não tinham aparecido no sentido moderno clássico contudo essas outras práticas e manifestações relacionadas com práticas artísticas e culturais ancestrais até de matriz indígena africana muito comuns em todo o território brasileiro e em todo o contexto latino-americano e talvez agora ou um tempo mais recente para agora que isso está se institucionalizando de alguma forma enquanto prática cultural enquanto espaço manifestação artística cultural então também tem esse outro elemento vamos dizer que não é apenas uma tensão entre os setores tradicionais mas também uma nova apropriação ou reapropriação do próprio campo simbólico artístico e cultural Martim você quer se perguntar então até o momento Néstor nós não recebemos nenhuma pergunta da nossa audiência que é uma audiência significativa para uma tarde de férias aqui no Brasil escolares enfim da própria universidade e lembrando que aqueles que nos assistem no canto superior direito nós temos o e-mail para onde as perguntas podem ser encaminhadas e nós temos aqui membros da nossa equipe cuidando desse recebimento falando nisso parece que chegaram aqui uma ou mais perguntas mas eu tenho uma em particular que eu queria compartilhar com vocês nós somos todos moradores de grandes centros urbanos e acompanhamos e participamos de importantes também estruturas que permitem essas manutenção e até o crescimento das estruturas culturais dessas metrópoles mas assistindo o cenário mais local de São Paulo com a pandemia então desde março do ano passado há uma não é evacuação da cidade mas há muitas pessoas aqueles que têm recursos possibilidades estão cada vez mais se dirigindo e vivendo seja no interior seja no litoral então há um deslocamento para outras regiões próximas à metrópole às vezes não mas algo que talvez já antecipe uma situação pós-pandêmica o Néstor iniciou a sua fala justamente que condutas quais seriam essas presenças pós-pandêmicas como que a cultura vai se estabelecer após essa crise que se prolonga e como que vocês imaginam esses cenários porque o interessante dessa equipe que se formou por meio da cátedra e por essa titularidade do Néstor Garcia Canclini que é também uma equipe que tem experiências diversas então Juan iniciou a sua fala dizendo que é um nordestino e de fato ele é em duplo sentido mas ele tem esse privilégio de estar aí acompanhando também de perto uma aplicação da lei Aldir Blanc no seu município no município onde você está então eu não sei um pouco um certo grau de futuro futurologia mas que tipo de impactos a gente pode prever nesse cenário de fato a cultura de grandes metrópoles vão ficar não só estão abaladas mas assistidas em certa parte pela lei Aldir Blanc mas a gente sabe que não é suficiente a manutenção de espaços obviamente foi reduzido os custos mas não sabemos como esses espaços se esses espaços de fato sobreviverão e que tipo de cultura vai se estabelecer porque o que é interessante pelo menos eu vejo em aspectos da pesquisa de Shaheen que a lei Aldir Blanc ela também dá subsídios não a informalidade da cultura mas um certo modo de se fazer a cultura que não dependa tanto talvez das instituições oficiais então talvez uma nova criatividade um novo modo de pensar de atuação possa surgir daí mas não cabe a mim esse pensamento eu passo essa minha pergunta a vocês pensando nessa provocação inicial de Nesto que Nesto nos lançou É muito interessante esta pergunta porque aun quando não sabemos se vai haver post-pandemia ou se estamos em uma situação crônica como disse há pouco um escritor argentino Alan Paus sim acho que estão acontecendo coisas como esses deslocamentos desplazamentos de poblações não só por a pandemia há desplazamentos de poblações por a violência porque já não podem viver nas cidades onde habitavam e sem embargo a cultura entre tanto também se vai transterritorializando por uma parte porque os migrantes os desplazados as levam a outros sitios sabemos que os mais de 30 milhões de mexicanos que vivem nos Estados Unidos alguns alguns legais outros não melhor dizer documentados outros não sigam tendo a cultura oaxaqueña a cultura de outras regiones de México em Estados Estados Unidos em California em Nova York em Texas então há uma transterritorialização da cultura ao mesmo tempo que há processos de afirmação territorial e vínculos intensos com o próprio com o comunitário próximo a que se referia a Juan e nessa transterritorialização as instituições devem reformularse e se e o estão fazendo eu acho que muitos vemos em nossas pantallas do televisor programas musicales que estão sucedendo na última semana ou no último mês em Alemanha nos Estados Unidos ou que haviam ocorrido antes e agora se subem para dar acesso a outros que não tinham possibilidade de fazer outros países em México eu vejo programas da USP de outras universidades brasileiras e também de instituições privadas como Sesquina Cultura Itaú na Cultura os conciertos que han feito para apoiar a músicos e outros sectores que podem de esta maneira ter um lugar onde comunicar o novo que estão fazendo poder ver o último que fez Lenine em Sesquicultura durante este ano de pandemia é uma possibilidade que tenho desde a Ciudad de México então estamos necessitando outro tipo de estratégias de desenvolvimento cultural que combina a territorialização em lugares em as grandes cidades onde estão estes centros culturales e, a sua vez sigam seus possíveis espectadores receptores usuários em outros lugares há uma antiga noção tem por menos 20 25 anos nos estudos de política cultural que é como fidelizar a os receptores culturais a os espectadores como acostumbrá-los a ir ao cinema aos teatros aos que foram uma vez aos festivais internacionales ou nacionales ou locais bom, a fidelização também está ocorrendo com quem nos desplazamos a outras zonas ou que estamos longe dos lugares onde suceden os acontecimentos culturales mas nos dão a oportunidade de seguir Juan, Jardine talvez querem dizer algo sobre isso por favor você está certo? fala Juan quer começar? então eu também penso que no caso do Brasil especificamente e talvez aqui embora a cidade tenha mais de 100 mil habitantes é uma região talvez um pouco mais afastada das grandes metrópoles e a Leal de Blanc acho que ao mesmo tempo alargou a dimensão da cidadania cultural no sentido de uma certa universalidade que estava tentando se promover e que eu acho que não deixa de atuar similar a um ingresso universal e ao mesmo tempo o desafio da cidadania digital porque pelo fato de serem pandemia até os cadastros básicos precisavam ser realizados pela internet tendo uma conexão tendo um mínimo processo de alfabetização não apenas em termos de saber ler e escrever mas de ter acesso a um dispositivo de saber utilizar uma série de formulários que às vezes parece uma coisa simples mas dá para perceber na prática conversando com as pessoas que isso foi um impedimento em alguns casos então eu acho que teve sempre esse avanço e esse retrocesso em termos de contradição ao mesmo tempo várias pessoas que pela primeira vez se aproximaram desses editais se aproximaram de saber quem é o gestor cultural da cidade do estado quem são as pessoas identificar esses coletivos e gerar redes de solidariedade e de colaboração mas também aqueles que já não estavam antes e que não tinham essa possibilidade de ter o acesso à internet de ter o acesso a um formulário a uma experiência enfim eu acho que isso vamos dizer gerou ainda um espaço maior entre aqueles que estão inseridos e aqueles que estão fora do sistema pelo menos no caso do circuito cultural e artístico nesses lugares mais afastados das metrópoles eu acho que para complementar também o que o Juan disse além da questão do acesso às políticas culturais tem a questão do acesso do público e nesse sentido também tem as contradições que são próprias os espaços culturais estão fechados estão reabrindo agora principalmente aqui em São Paulo mas se por um lado a gente acabou perdendo essa possibilidade de presencial que é tão importante em tantas artes as artes visuais teatro por exemplo é fundamental ter essa presença física do público mas tem relatos de pessoas que nunca tinham ido a um teatro na vida porque ou moram no interior ou nunca tiveram oportunidade mesmo às vezes de ir ao teatro e conseguiram ver espetáculos pela internet então a experiência não é exatamente a mesma de assistir um espetáculo pela internet e assistir ao vivo ali na presença dos artistas e das outras pessoas do público mas tem essas possibilidades de acesso que como a professora Canclini estava dizendo elas são facilitadas pelos meios digitais às vezes as pessoas de outros países conseguem assistir ao que é produzido aqui no Brasil ou pessoas do interior veem a produção da capital ou o contrário quem está nas capitais vê a produção do interior do Brasil então isso tem sido interessante também muito bem então como eu tinha adiantado nós temos algumas perguntas agora vindas então da nossa audiência a primeira na verdade é um conjunto de três perguntas que eu vou ler aqui e também já tem vocês tenham acesso a elas vocês né Néstor Juan e Shaheen mas é o seguinte para que todos tenham aí essas perguntas e possam eventualmente também contribuir mais adiante com outras perguntas mas o que os programas voltados a grupos culturais e não apenas a artistas como é o caso dos pontos de cultura deixaram de legado em termos de mobilização de sociedade civil a segunda atrelada essa primeira os atuais retrocessos que vemos no Brasil e em outros países da América Latina inibem essa participação e por fim a pergunta que complementa essa sequência em momentos de emergência cultural como o que estamos vivendo atualmente essa experiência participativa vivenciada na última década faz diferença depois nós temos ainda mais duas perguntas que chegaram do público mais adiante depois que vocês responderem esse conjunto vou dizer algo brevemente para deixar também que Juan e Yarin comentem as primeiras perguntas que nos envia Liliana me parece que que deixam de legado para a mobilização esses processos que estamos analizando que estão ocorrendo agora nas cidades brasileiras em Bogotá Cali Santiago de Chile etc. varia muito segundo os três países que estou mencionando e as cidades ainda dentro do mesmo país em lo que eu leí por exemplo sobre Cali é um movimento articulado ao de Bogotá e ao de Medellín e a outras cidades colombianas colombianas ainda dentro do colombianismo por isso em Cali estive o foco maior esta rebelião resistência de diversidade geopolítica e mobilizadora em Brasil creo que devemos considerar estes diferentes legados que se inscriben en contextos particulares e en cuanto a os actuales retrocesos que vemos en Brasil dejaria que ustedes hablen eu diria que a situação mais esperanzadora para mim américa américa latina en este momento é la chilena porque ha logrado trasladar los movimentos que durante muchos años eran desoídos ignorados incluso por la clase política tradicional los partidos políticos clásicos quedaron en minoría en la constitución en la asamblea constituyente y son candidatos sin trayectoria partidaria independientes los que han obtenido más del 70% de la votación y van a escribir la nueva constitución del país me parece un ejemplo al que deberíamos aspirar en muchos lugares debemos reescribir las instituciones y las constituciones y esa debe ser un objetivo de estas movilizaciones de base y solo un complemento Néstor que la presidencia de la constitución chilena es de un líder indígena Mapuche y los Mapuche la historia yo dejo aquí aquellos que quieren consultar van al Google y vean esta etnia maravillosa Mapuche que también circula entre Argentina y Chile y que me enseñó mucho de una otra historia de América del Sud pero no quería interrumpir paso la palabra a Shaheen y Juan perdón un pequeño añadido ya que estamos en un espacio universitario esta líder Mapuche que preside la convención constituyente chilena tiene dos doctorados una lingüística y otra en literatura y ha trabajado en México en Michoacán con los purépechas porque ha trabajado también con esa pluralidad de grupos culturales que ella reivindicó y esa pluralidad demanda que ella reivindicó en el discurso en que tomó posesión del cargo de presidente Adiante Bueno retomando entonces aquí la pregunta de Liliana que que dejó de legado esta movilización de la sociedad civil yo creo que bueno a gente nunca teve tanta mobilización en favor de la cultura como es que está acontecendo en este momento en el Brasil tal vez con los conselhos que sucedieron antes con los fóruns de cultura en la época de Gilberto Gil por ejemplo que fue el inicio de este movimiento hubo también una movilización intensa pero yo creo que no tanto cuanto a que está acontecendo ahora de la sociedad civil principalmente y de esta emergencia de la propia sociedad entender que la pauta de la cultura para ella es importante que ella puede mobilizar el Congreso en favor de las artes y yo creo que sí que este es un movimiento que continúa tanto que estamos viendo resultados como en la ley de Blanc 2 en la propuesta de la Paula Gustavo entonces hay algunos otros movimientos que están surgiendo a partir de ahí o movimientos institucionais también de las instituciones federales o municipales o estaduales que están usando de algunos mecanismos de algunos mecanismos criados por la ley de Blanc para fortalecer ações que já existían para hacer otros editais relacionados en fin en fin entonces yo creo que que este es un legado que fica así que inició en los años 2000 antes hasta de eso pero que se fortaleció con estos fóruns con estos eventos de los años 2000 y que en este momento está creciendo principalmente por esta posibilidad también de la internet que tiene facilitado las formas de se encontrar de forma bien sucinta en relación a los retrocesos en mi entendimiento hubo todo un esfuerzo en las últimas décadas de vamos decir de intentar superar el paradigma de la democratización cultural como emblema de la modernidad de un centro de una jerarquía de encima espalhando para diferentes polos determinado contenido y trabajar más en una perspectiva de una democracia cultural más participativa más ampla transterritorial hasta en esta convivencia intercultural solo que tal vez para para mi generación que nací en los años 80 y viví siempre en democracia una cosa no no eu deveria imaginar, não apenas a questão de governos que têm um biais ou práticas mais autoritárias, que historicamente isso tem acontecido, mas principalmente setores da sociedade civil com práticas autoritárias, com uma violência não apenas simbólica, mas explícita também, em relação aos setores culturais, e que talvez isso é um dos retrocessos, que eu diria, em termos maiores. Então, ao mesmo tempo, a gente está defendendo, de alguma forma, uma instituição da modernidade que é a própria democracia, que é a própria cidadania, que é o próprio elemento da convivência, e que, enquanto sociedade civil, isso talvez é assustador que aconteça, independentemente de quem esteja no governo. Claro que alguns estimulam mais, mas eu acho que isso, pessoalmente, é o que mais me chama a atenção negativamente, do momento atual nos países latino-americanos. Muito bem, eu vou colocar as três perguntas que nós recebemos para vocês, porque talvez isso crie uma certa dinâmica também nesse triálogo que, com muito prazer, estamos acompanhando essa tarde. São três perguntas, duas, assim, as três de ambiente acadêmico, né? A primeira, de Nilda Jax, que talvez o professor Néstor conheça, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que coloca a Canclini a seguinte pergunta, se você poderia explorar um pouco mais a relação com a plataformização, plataformização da produção cultural. Então, é uma pergunta bastante específica nesse sentido, remetendo à fala do nosso catedrático. Mauro Beleza, que é jornalista do Instituto de Estudos Avançados, faz uma pergunta interessante, citando uma fala recente de um teatrólogo brasileiro, dizendo que teatro online não é teatro. Então, o que vocês acham dessa afirmação? E, por fim, Luvel Garcia Leiva, eu tive a honra de estar na defesa de doutorado dele em artes cênicas, se não me engano, ele é cubano, e ele faz uma pergunta em relação a essas questões que norteiam a pesquisa que Néstor Canclini e Garcia vêm conduzindo como catedrático, sobre as questões de institucionalidade cultural, as mudanças sociais, e ele insere a questão das comunicações contemporâneas à luz do fenômeno da convulsão social que está vivendo o Cuba atualmente. Então, como é que podemos analisar o caso cubano nessa perspectiva que essa pesquisa de vocês traz? Vou conectar, dada a brevedade que temos, do tempo em que disponemos, vou conectar as perguntas de Nilda Jax, a que me dá um grande gosto encontrar este espaço, e a última, de Luvel Garcia Leiva. Eu acho que estamos em uma etapa de novas relações entre territórios, culturas que vão seguir estando ligadas ao território, que não querem deixar, mesmo quando migrem alguns dos seus membros, processos de transterritorialização que estão no núcleo mesmo, no vertebral das indústrias culturais desde há muitas décadas, radio, televisão, vídeos, e que agora se intensificam com as redes. E as redes nos levam a esta plataforma de produção cultural, e plataformização, digamos, em castelhano. Um primeiro ponto que surge aí é que são distintas as reglas de participação e de neutralização da participação. Em os territórios locais pode haver repressão física que neutralize durante um tempo a participação. Como vemos no caso chileno, se as causas da participação e da movilização da protesta são tão enérgicas, tão justificadas, essa rebelião local vai seguir producendo, ou a multiplicidade das rebeliões. E o que vai permitir a digitalização e a articulação em redes digitais é potenciar essas formas locales de protesta, de enfrentamento a um tipo de institucionalidade autoritária. E, nesse sentido, me parece que também podemos pensar na pergunta sobre Cuba, que não me sinto calificado mais que qualquer um de nós. Eu sigo por os meios e por meios também digitales e encontro de pronto que uma das melhores caracterizações o primeiro dia de as protestas, no domingo, não me ofreciam os celulares que dava uma pantalhista muito angosta e muito limitada, mas a Deutsche Welle, que a televisão alemã havia situado a corresponsais, ou já os tinha, em Cuba, e podia mostrar as imagens de La Habana, de Matanzas, de outros lugares, e dos modos de articulação. Mas sabemos que também houve uma censura, a eliminação de internet em toda a isla. Agora, ayer, ONG se reabilitou internet, mas não as redes sociodigitales. Isso nos está dizendo algo muito significativo do poder das redes e do que pode ser neutralizado, que é o que as instituições autoritárias não podem soportar, e como a população se moviliza a pesar disso e segue passando informação dentro da isla e ao estrangeiro sobre o que está sucedendo em Cuba. Acho que o caso chileno é muito mais e o cuento, porque sabemos mais, leva mais tempo. Há que ver o que aconteceu em Bolívia também quando houve o golpe de Estado. En fin, poderíamos seguir muitos casos em distintos países que nos falam de a complexidade que não podemos desenvolver aqui, mas agradecemos a pergunta porque nos sirven para nutrir nossas investigações. Não quero deixar sem resposta para terminar minha participação a pergunta de Mauro Beleza sobre se o teatro online é ou não teatro. Não tenho tempo de argumentar, mas estou muito convencido. Em primeiro lugar, porque eu vi teatro que não conhecia de obras, algumas complexas, algumas muito simples e outras feitas para o período de pandemia com dois atores em escena nada mais ou dois atores que inventam uma escena actuando desde suas pantallas ou muitos mais. Acho que há uma quantidade de exemplos que acreditan que pode haver teatro online, mas obrigam de novo aqui a que as instituições teatrales se perguntem o que é o teatro. Já o fizeram desde Pirandelo quando colocaram seis personagens para inventar uma obra em escena no teatro clássico em um edifício. E seguem com Augusto Boal e com muitos outros de que tivemos oportunidade de falar em outras conferências. E que você vem acompanhando também, né, Néstor? Você tem um olhar para isso na América Latina. É um dos poucos que consegue ter esse quadro maior, esse panorama dessa produção, não só em artes cênicas, mas aí eu lembro da sua biografia, justamente com Augusto Boal, mas também nas artes visuais com o que está acontecendo. Talvez seja um pouco cedo de questionar se é ou não teatro, mas é um período de mutações, mas as perguntas ainda foram formuladas para vocês três, então o Juan, não sei se o Shaheen quer aí assumir a fala. de forma muito sucinta, eu estou de acordo também que em relação a Cuba não sou a pessoa mais qualificada talvez para contribuir, mas o que sim eu tenho certeza talvez seja um pouco ingênuo, mas tem algumas pessoas que ficam felizes em relação ao que está acontecendo em Cuba e para mim como estudioso, como pesquisador, como intelectual eu vejo isso com muita tristeza o que está acontecendo em Cuba em relação à repressão, a um símbolo, a uma utopia, o que pretendia ser, o quão importante foi a cultura, o instituto de cinema, o sistema de cultura que foram tão importantes nos anos 80, nos anos 90, enfim, que a gente não consiga superar ou lidar com essa dimensão de uma democracia cultural mais ampla, mais aberta, mais transparente e mais intercultural e aí quando a gente observa colegas, pessoas próximas, não tão afastadas, mas dentro de uma bolha que tem esse tipo de atitude, eu insisto com isso, eu acho que as instituições autoritárias não existem sem as pessoas, sem os valores comunitários e sociais eu acho que isso mais forte no meu entendimento da minha leitura pensava um pouco ingênuo, mas sincero. eu queria falar só sobre um comentário sobre a pergunta do teatro, teve uma das pessoas que eu entrevistei que ela disse assim, eu não sei se é teatro, porque teatro tem olho no olho, mas com certeza é arte, então eu acho que pode estar nascendo alguma coisa nova aí, dessa experiência do audiovisual, a questão entre o cinema e o teatro, enfim, eu acho que sempre a gente tem nesses momentos de crise, são os momentos que a gente tem mais oportunidade para se reinventar, então eu acho que o maior legado dessas questões todas que estão acontecendo é esse, como que a gente pode se reinventar, tanto na questão das linguagens quanto nas relações sociais também e democráticas. acho que é isso. Muito bem, eu acho que estamos chegando ao final desse nosso encontro, não temos mais perguntas nesse momento, eu não sei se vocês têm alguma pergunta entre vocês que gostariam de formular, se não, eu acho que agora para o final, para finalizarmos essa sessão, que cada um possa trazer seus comentários finais, né? você quer iniciar, Néstor, você quer terminar? Eu posso iniciar e que termine Néstor, Néstor e Juan. Simplesmente, agradecer a os que han participado, dizer que nos alienta para presentar o segundo caderno de pesquisa em um mês e meio, um mês e meio, talvez, quando já este publicado e acessível também em forma digital, e ter em conta tudo isso que se vai apresentando como desafio, como problematização, mais além do que estamos investigando, pesquisando, e faremos ao menos um seminário na USP aberto, que se difundirá depois, com os resultados de tudo isso que venimos recogendo, e acho que esta sessão de hoje foi muito útil para enriquecer o que venimos obtenendo das entrevistas em toda pesquisa. Muito, muito obrigado. Eu também só queria agradecer mais uma vez e também dizer que eu estou super curiosa para saber como vão ser as próximas publicações, as nossas análises, o que a gente vai conseguir ter de legado dessa nossa pesquisa, principalmente para devolver para a sociedade, acho que isso é mais importante. Acho que é isso, obrigada. Juan. E eu também agradecendo a oportunidade, um orgulho, uma honra estar participando dessa troca, não teria imaginado de estar vivenciando isso, acontecendo isso, então agradecendo e também reforçando essa proposta, essa inovação, esse risco também que a Cátedra, o Lavo Setua e o IEA, assumiu de, vamos dizer, de olhar mais para o resto dos países latino-americanos, de se assumir até enquanto uma instituição também inserida nesse contexto latino-americano e então problematizar os diversos fenômenos e questões que o IEA vem trabalhando e que a gente tem a possibilidade também de trocar nas mais diversas questões, mas a própria Cátedra de Arte, Cultura e Ciência ter também esse olhar e essa perspectiva latino-americana. Então, muitíssimas muito bem, então eu finalizo, eu queria fazer obviamente os agradecimentos finais e começo com eles porque essa publicação, agora eu lembrei o nome do papel de uma gramatura mais, acho que é de 250, que é o Craft e é uma publicação, foi interessante porque essa troca de ideias e principalmente dessa dinâmica que se estabeleceu com Néstor Garcia Canclini, Juan Brizuela e Shaheen Machado Cabral Melo, dá pesquisa em si, mas também em relação a esse resultado. Então, estamos todos curiosos com o próximo número, o próximo caderno, mas é interessante que o IEA retomou uma certa tradição que tinha lá no começo e meados da década de 60 de ter cadernos, que os grupos de pesquisa produziam seus cadernos de pesquisa e que é muito interessante como os próprios pesquisadores aqui presentes já disseram e reforçado pelo Néstor Garcia Canclini desse trabalho em processo e como você compartilha esse processo com a sociedade. Então, os cadernos têm essa função, eu espero que eles sejam essa nossa ideia de resgatar os cadernos no IEA, posso inspirar os outros grupos de pesquisa e também as outras cátedras a produzirem esses produtos intermediários, mas esse aqui também é um resultado interessante porque temos essa pequena impressão, essa edição de 200 exemplares em português e 100 exemplares em espanhol, claro que aqueles que estiverem interessados em adquirir um desses podem entrar em contato com a gente, pelo próprio site vocês têm o endereço da cátedra, mas eu queria agradecer em particular a editora Ana Vice, que foi realmente uma parceira nessa nossa aventura dos cadernos, em particular a Priscila e Henrique, que se dedicaram tanto quanto os integrantes desse grupo a produzirem esse resultado, então nossos agradecimentos a Ana Vice que tem sido de fato uma editora que entende o espírito da cátedra, entende o espírito de cada catedrático e dos seus anseios, enfim, respondem respondendo com muita prontidão em relação a isso. E eu queria agradecer muitíssimo a Liliana Souza Silva, nossa coordenadora executiva, por estar na base de todo esse trabalho de equipe aqui da cátedra. E mais uma vez, Néstor, nossos agradecimentos a você no México, é um prazer tê-lo com a gente aqui nessa tarde, assim como o Shaheen e o Juan e agradecendo mais uma vez toda a equipe do IA por esse apoio nessa transmissão online pelo YouTube. E a todos os ouvintes e ouvintes, a todos os ouvintes, uma boa tarde e obrigado pela audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto